E o pessoal não consegue enxergar aqui no Brasil que se fosse o poste-presidente, teria fechado tudo. O lockdown nacional, como se faz em alguns países por aí, usando o vírus para fins políticos. Nós estamos sofrendo muito em São Paulo, presidente. Eu sou de Mococa, interior de São Paulo. Falar para o senhor. São Paulo agora, ficou de mandar um vídeo para mim, um cara do Vado Ribeira, lá. A economia é quase só banana, né? Sim, sim. Os caras do Bananá estão amadurecendo no pé. Não, tá, tá. Então o cara não vai plantar mais? Vou plantar para ver se eu não tenho saído. Agora, quando voltar o consumo novamente, o preço da banana vai lá para cima. Vai, vai. Daí o patife vai dizer que a inflação é culpa minha. É. Tá? Coitado senhor. Não fala que é o patife aqui não, tá? Não. Não, nós falamos não. É, mas nós sabemos. Já está tão lindo. É, nós falamos no dicionário, até que não é tão pejorativo assim não. Não é? Estão processando ali o Vida Saúde nosso por causa da cloroquina. A cloroquina é usada aqui há muito tempo para malária, entre outras coisas. Não existe excesso de produção na nossa parte. Muito pelo contrário, até ia faltar. Eu pedi para o ministro, para o primeiro da Índia, insumos, me dou bem com ele, mandou para cá. Mas o tempo todo o pessoal só atrapalhando. Isso não dá certo. Ou idiota, o que que dá certo? É isso aí. Ou o cara é um jumento. Ele fica falando lá. Ah, evemectina não pode. Não sei quem não pode. Não tem comprovação científica. E não tem alternativa. Deixa o cara tomar, pô. Já fica pondo medo, quando que ataca o fígado. É uma decisão pessoal. Deixa o cara tomar, não. O médico vai decidir o que ele vai tomar. Agora, evemectina mata verme também, ou não? Mata. Porque a esquerda é contra. Todo de parasita. Mata todo de parasita. A esquerda não toma, não sei. Será que o Lula já tomou? Senhor presidente. E fala de certo por certo.